O Superior Tribunal de Justiça está realizando hoje audiência pública sobre previdência complementar. O tribunal quer chegar a uma posição definitiva sobre o cálculo da renda mensal inicial dos planos de previdência privada. O STJ decidiu promover a audiência pública por causa do grande número de processos que existem no tribunal e nos quais há muitas divergências entre quem administra esses fundos e os participantes. Que são os beneficiários. Essas pessoas reclamam que não há um equilíbrio de forças entre as duas partes e que devido aos mecanismos dos planos de previdência complementar fechada, a vontade de quem administra acaba sempre prevalecendo. Um caso em especial motivou a realização da audiência pública aqui no STJ. Um segurado conseguiu na Justiça o direito de ter recalculado o valor da aposentadoria paga pelo Banrisul. São 22 entidades representadas no encontro, entre elas Ministério Público Federal e Tribunal Superior do Trabalho. Além, naturalmente, das duas partes envolvidas neste caso específico. Cada representante tem 15 minutos para defender uma posição. Com isso, a audiência só deve terminar no final da tarde. Esta já é a terceira vez que o STJ promove uma audiência pública. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que preside a sessão, conversou conosco um pouco antes e disse da importância da realização de um evento igual a este. A vantagem da audiência pública é que nem o relator fez o seu voto e ele está até com a convicção em aberto. Então, depois de ouvir dezenas de pessoas se manifestando a respeito de um tema, num sentido ou no outro, no final do dia, normalmente, nós já formamos a nossa convicção a respeito dos principais aspectos daquelas teses jurídicas. Legenda Adriana Zanotto